Gente, olha só a qualidade das capinhas aqui desse fornecedor. Vamos lá, vou fazer um risco na capinha. Olha como é fácil de limpar. Beleza? Gente, e o preço dessas capinhas aqui, inacreditável, né Keila? Sensacional! Para você que vem para o canal do Beto, segura que vem lapada. É isso aí. Valeu pessoal, tudo bom com vocês? Vende muito top, gente. Eu sou aqui na região da 25 de Março. Vou fazer uma gravação e uma loja na Galeria Pagé. Uma loja que vocês conhecem muito bem. Sucesso absoluto. E hoje é dia de, ó, películas, capinhas para celular e acessórios para você comprar num atacado com preço muito bom. E outra coisa, ó, películas do Moquim com preço inacreditável, tá? Vai ganhar muito dinheiro comprando com esse fornecedor. Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vem fazer parte aqui da nossa família, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá então pessoal, ó, vídeo muito bom. Um dos maiores fornecedores aqui de São Paulo de películas, capinhas e acessórios, tá bom? Tudo bom, Keila? Fala Betão, e aí pessoal, beleza? Preparado para muita coisa que vem por aí? Muita promoção top. Gente, olha esse painel de películas aqui, ó. É muito modelo legal, com preço sensacional. E chegou marca nova, gente. É uma marca muito desprezada no mercado. Com preço inacreditável. Não sai do vídeo, porque é a dica para você ganhar dinheiro, certo? Primeiro pessoal, eu quero mostrar para vocês as películas privacidade, que está com preço bem legal também. Vamos mostrar para vocês? Sensacional, viu gente? Vamos lá? Vamos lá, ó. Já está aqui no cantinho? Ó, o pessoal conhece como privace, como privacidade, né? Isso aí, Beto. As películas privacidade, elas servem para você ter totalmente privacidade no seu aparelho, tá gente? Quando você está no metrô, você está longe, você não quer que as pessoas fiquem ali bizoiando a sua conversa, o que você está fazendo. Você pode estar aplicando essa película privacidade. Vou mostrar para você, Beto. Vamos lá. Para o pessoal entender legal, né? Porque é sucesso de venda. Vai trabalhar, comprar películas e acessórios para revender, tem que ter a película privace, né, Keila? Ah, com certeza, ó. Ela, ó, vê de frente, mas não vê de lado. Está vendo, ó? Legal, ó. É sucesso de venda. É um material super resistente, Beto. Aqui tem todos os modelos, Keila, aqui? Todos os modelos, gente. Todos os modelos que a gente... Se você precisar, a gente tem aqui, basta você solicitar um dos nossos colaboradores fazer a sua listinha. Certo. Tem um catálogo que o pessoal pede? Ah, temos. Pode pedir catálogo via WhatsApp. A gente vai deixar o WhatsApp aqui da loja rolando aí embaixo no vídeo, tá? Para você entrar em contato. Pede o catálogo, solicita aí e a gente manda para você. É isso aí. Gente, aqui é assim, ó. Fez o pedido, o envio é imediato. A gente separa para vocês e já envia legal, certo? Com certeza. Vamos lá. Vamos falar preço agora de atacado. Quanto está custando? Betão, por apenas R$5,50 você pode estar adquirindo as suas películas privacidade a partir de 20 pesos, tá, pessoal? A partir de 20 pesos aqui da loja. 20 pesos já sai a R$5,50 as películas privacidade. Bacana. Gente, ó, R$5,50, no mínimo, uma película dessa aqui você vende, vendendo barato, R$20,00. Vende barato. Pensa, até R$50,00, R$60,00, viu? É, mas na verdade, também. Esse fornecedor, pessoal, ele trabalha também com muitos tipos de acessórios, tá? Tudo no atacado com preço muito bom. Gente, na sequência, para vocês agora, ó, cases e capinhas da iPhone para todos os modelos com preço muito legal, tá bom? Então, gente, ó, vamos começar aqui com um dos modelos mais populares do mercado, com essa case aqui da iPhone que vende o ano inteiro, certo? Com certeza. Todo mundo gosta, é um sucesso absoluto. Preço de atacado dessa case aqui, Kylia, quanto está custando? Ó, gente, para você que veio do canal do Beto, essa vai mega promoção para você, tá? A partir de R$6,50, nós temos aqui as cases para iPhone, e é um material muito reforçado e bom primeira linha, tá, Betão? Muito bom, Betão, ó, R$6,50 para começar, beleza? Gente, ó, pode fazer? Presta atenção nessa oferta, gente, ó, aqui é dica para ganhar dinheiro, certo? É capinha, case para iPhone, a famosa Space, vende pra caramba, presta atenção no preço, pode falar, Kylia? Se for apenas R$6,50, você pode estar adquirindo aqui a sua Space para iPhone de todos os modelos. Essa aí, na verdade, ela nem amarela, né? Não amarela, essa daqui, ó. É isso aí, ó. É façada, cromada e é anti-impacto também. Certo? Essa é sucesso de venda. Gente, R$6,50. Tá barato, hein? Essa capinha que você vende de R$40 para cima, mas tranquilamente, tá bom? Com certeza. E outro grande sucesso do momento, gente, é a capinha, como chama? Mega Safe, né? Mega Safe, isso aí, Beto. Mega Safe. Essa vende muito, ela tem aquela divisória aqui para... Carregar. ...atou por indução. Isso aí. Muito legal. Várias cores diferentes, tá? Vários modelos também de iPhone aqui, por exemplo, isso aqui pegou, ó. Ó, vou abrir para vocês verem aqui, ó. Pode abrir aqui, eu mostro para ele aí. Só fica curioso para ver como que é, né? Por dentro, ó. Isso vende muito também, ó. Certo? Tá vendo? E o seguinte, tem preço especial para vocês no canal. É importante você fazer o print da tela aí, tá? Porque o preço aqui na loja não é o que eu vou passar para vocês, né? Com certeza, Ana. Certo? Ó, para você que veio do canal do Beto, está por apenas R$10,00. E você vai estar de fazer a sua Mega Safe. Mas tem que falar que veio do canal do Beto desse vídeo, tá? R$10,00. Ela está com uns R$14,00, R$15,00, R$13,00. É, R$14,00, R$15,00. A gente está fazendo a promoção legal para vocês. R$10,00 para vocês que me seguem aí, tá bom? Valeu. Gente, seguinte, ó. Agora, capinhas e cases Android para vocês, ó. Tá vendo esse paredão aqui, ó? São para todos os modelos, né, Key? Todos os modelos, Betão. Ó. Tchau, minha Android. E aqui, gente, é tudo coisa nova, com garantia certinha, embaladinha, coisa linda, certo? Um preço incrível. Essa é aquela que nós mostramos na abertura do vídeo, né? É, essa daí, Beto. Que pode riscar, porque ela limpa muito fácil. Mostramos para vocês na abertura do vídeo. Agora, aqui, ela vai explicar um pouquinho melhor. Aqui são três modelos diferentes, isso? É, são três modelos. Esse aqui é o... É para Xiaomi, isso, né? É para Xiaomi, isso. Para Xiaomi, nós temos todos os modelos, tá, gente? Nós temos todos os modelos, tá, gente? Tanto Xiaomi, Motorola, Samsung, LG e para... Ai, mas está indo bem. LG e... E temos todos os modelos, tá, gente? Xiaomi, LG, Samsung, iPhone também, como a gente mostrou, tá? E aqui, ó, para você que veio do canal do Beto, do canal do Beto, está com um valor sensacional de por apenas... Quanto, Betão? Por apenas... 4,50. É isso mesmo, o quê? Isso aí. 4,50 para você que veio do canal do Beto, a partir desse vídeo aí. Tira a print e para você, o preço está sensacional, está lapada, como eu tinha falado. É isso aí, gente. Gente, ó, aproveitando a deixa, né, das capinhas Android, tem também aqui essas capinhas, olha que capinhas lindas. Como que chama essas? Capa carteira, Betão. Capa carteira, ó. Vamos abrir uma dessa aqui. Vamos, vamos. Cara, o preço está bom demais, hein, gente? E ela está muito de proteção, né? Sim, protege 100% o seu aparelho, Beto, ó. Olha, olha, olha. Ó, na mão é uma carteira, no ouvido é um celular. E quanto está custando uma tacada essa aí? Por apenas 8 reais, Betão. 8 reais. E tem, gente, muito modelo aqui, a Pronto Entrega, tá? É só fazer um pedido e ganhar dinheiro, né, Keio? Com certeza, vem para a Chinabicel. E agora chegou a hora de revelar para vocês aí o preço das películas. Gente, sem brincadeira, esse fornecedor é um sucesso absurdo na internet aqui, tá? Com vocês, na verdade, que me seguem, né? Porque os caras têm preço bacana. Preço muito bom. Preço muito legal, envia para vocês certinho, tá? Tudo isso conta no preço final do produto, tá? Com certeza. E o mais legal, gente, o preço deles é muito bom. Olha, eu quero dar um destaque, gente, para essa marca aqui logo de cara. Segura aqui, Keio, por favor. São várias marcas diferentes, todas muito boas aqui. Tudo aqui tem garantia, película 3D para vocês, tá bom? Gente, a Chinabicel está trabalhando também agora com essa marca Mopingo aqui, que é muito respeitada no mercado aí, tá bom? Só que eu tenho um probleminha, né, Keio? Porque ela chega e acaba muito rápido. Muito rápido, Beto. Aí repõe de novo, porque é uma marca bastante respeitada. Bastante vendada. Todas essas marcas aqui você pode comprar tranquilo na Chinabicel, que são marcas muito boas, certo? Vamos revelar o preço, certo? Vamos fazer o seguinte. Quanto está custando esses modelos 3D aqui de película? Por apenas R$ 2,00 no atacado, Beto. Gente, R$ 1,99 continua o mesmo preço, que é sucesso para vocês aí. Agora vamos revelar o preço da película Mopingo aqui na Chinabicel. Pode falar, Keio. E se eu te falar que está por apenas R$ 2,00 também, Beto? Gente, R$ 1,99 também a película Mopingo aqui. É para arrebentar de vender, certo? Lembrando que é a partir de 20 peças, tá, pessoal? 20 peças aqui na loja, fechou? Pessoal, olha que legal, gente. Eles trabalham aqui na Chinabicel com a máquina de cortar película também, tá? Ela faz película para celular, para tablet, para relógio de smartwatch. Obrigado, senhor. O melhor preço do mercado e a máquina tem garantia. Ali, né, não? Chama no WhatsApp aí que tem um preço especial para você que me segue. Bom. Pessoal, então é isso. Chinabicel, cara. Aqui, gente, pode comprar tranquilamente. Faça seu pedido, tá bom? Pessoal, vai... Assim que seu pedido sair, vai separar direitinho e enviar o mais rápido possível, tá bom?